O padre, o senhor veio nos receber? Bom, eu... Estamos honrados. Mas, o sino, quem morreu? Oh, não... Temíamos que fosse o senhor. Não, não fui eu. Ontem à noite, nas colinas, nós falamos. O senhor devia estar lá. Ah, falaram, é. É, nós decidimos voltar e lutar. Ah, mas é claro que alguns denunciaram o senhor como um criador de problemas. Ah, foi mesmo, é. E outros como explorador espanhol. Ah, da Espanha, não é? Criador de problemas. Mas a maioria, como está vendo, está com o senhor. Turma, pegue a custódia. Salvamos ela dos iaques? Minha mulher está com a batina. O padre Inácio foi um grande homem, mas de pequena estatura. Mas minha mulher pode apertar para o senhor. Ah, mas escutem, eu... Aqui está, o seis sensores, completo com a corrente. É, mas... Para a aldeia, amigos, vamos! Padre, padre, já viu como está ótimo o São Miguel? Ah, sim, ele ficou ótimo. Mas não estaria... Faltando alguma coisa. Ah, é claro, a pastora. Padre, uma lança. São Miguel perseguindo o dragão com uma lança. Ah, eu sei, a lança. Ele está só brincando. Ah, é claro lá. Ah, é claro. Tchau, tchau.